A vida é como uma uanda. Bora surfar a uanda. Se você quer saber exatamente o que é que eu estou a falar, fique dentro. Imagine o oceano. Se você olhar a volta do oceano e você está em cima da prancha, você não vê o final. Por que você não vê o final? Porque isso é a dimensão do seu chakra do coração. Isso é o infinito, o amor infinito do chakra do coração. Essa é a dimensão do amor, que não acaba, você não consegue ver o final. Tudo à sua volta, você não consegue ver o final. É o infinito, a energia infinita do coração. E aí, você tem as ondas. O oceano é o chakra do amor. A energia infinita do amor. Incondicional, infinito, ilimitado, tudo o que é por aí. Você não vê o final. E você está ali, na sua prancha. E aí, vem a uanda. Que é o seu chakra do amor, infinito. Lhe dando oportunidades, do presente momento de agora, para você surfar essa onda energética. Para você ir além, experienciar o além. A vida é exatamente isso. Quando você está sentindo essa onda, é aí que você tem que pegar e surfar a onda. Não tome nada no seu coração. Não julgue. Não... Tudo o que você ouça, não receba dentro do coração. Simplesmente aceite. Como generosidade, positividade, tudo como o oceano. Neutralize. Porque isto aqui, não é... Não é para você pegar duro. Pegar duro. Não sofra. Viva cada onda. Porque se você perder esta onda, já tem uma outra vindo. Na sua vida. Isto aqui, é... Um surf de ondas. Qual é a sua onda agora? Sinta essa onda vindo do coração. E surfe. Bora surfar nessa onda. Não deixe passar as ondas todas da sua vida. Porque cada onda vai generar um presente momento de agora. Propício para a sua manifestação do agora. E eu estou sentindo exatamente essa onda vindo. E estou pegando ela com tudo o que eu tenho. Agora, tudo o que acontecer, for absorver, eu absorvo com positividade. E não com negatividade. Mesmo que seja negatividade, eu transformo ela em positividade. E então está surgindo uma onda energética, cheia de ideias e conceitos e projetos e tudo. Que eu vou partilhar tudo com vocês. Vídeo por vídeo. Neste aqui, fica só esta mensagem. Para vocês. Esse é o verdadeiro alinhamento dos chakras. O perfeito equilíbrio dos chakras. Tudo começa pelo amor. O amor do chakra do coração. Imagine o oceano. É o infinito do seu amor. E cada onda é a vibração para você pegar nesse presente momento de agora. Então, seja um com o seu amor infinito. E surfa. Surfa, não sei como dizer. Bora surfar. Essa é o amor. Meu nome é Ivar Tor. Esta é o Altevea. Nós somos todos juntos. Gratidão infinita pela sua existência. E aí o